Já achei uma flor gloriosa Que quem deseja mesma terá Uma rosa de sal preciosa Entre mil mais beleza terá Nova rei de sombra e morte Nas alturas de molha e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado o excelente honor E o poder desta flor gloriosa Que na vida ouviu pecador Pois zeloso pela lei foi salvo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um paulo Pois achou ele a rosa do céu Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o amém Essa flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será louco da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte Legenda Adriana Zanotto